Canial, entregas do AliExpress. Bom, recentemente eu importei uma sequência de produtos do Ali e alguns deles vieram através da Canial, que é o processo de entrega mais rápido na logística do AliExpress, que é maravilhoso. No entanto, todos que eu pedi através da Canial não chegaram. Quer dizer, chegaram, mas não chegaram. Olha que loucura. Apareceu a opção de que a entrega não pode ser realizada e que o produto já estava disponível para coletar na transportadora. Mas a gente não acha a transportadora. E aí começou a saga em ligarem todas as transportadoras, tentar descobrir qual era a transportadora responsável pelos produtos da Canial e descobrir uma coisa de louco. A culpa não é das transportadoras, a culpa é dos correios. É isso mesmo. A Canial fez uma parceria com os correios no Brasil para fazer as entregas mais ágeis. No entanto, quando sai do centro de distribuição, no caso dos portos, e entra nos correios, o povo retiqueta as coisas, muda o código de rasteio e não submete esse código para a gente, consumidor final. Então, de acordo com o suporte da AliExpress, a gente pode, pelo site da Canial, ir lá pelo rasteio identificado, colocar o CPF, colocar o código Canial de rasteio e pegar o novo código. E assim você vai conseguir, nos correios, identificar em qual centro de distribuição está a tua encomenda. Normalmente é o centro de distribuição relacionado ao teu bairro. E, pasmei, o correio nem tenta entregar. Gente, é uma experiência, sabe? Ele nem tenta entregar. Porque no meu caso, ele estava para entregar em caixa postal, caixa postal do próprio correio, e eles estavam dizendo que eles não conseguiram identificar nenhum morador na residência. Minha caixa postal. Enfim, a gente sabe que a má vontade é o processo mais maravilhoso que o correio tem, né? De toda forma, se você não conseguir através do site da Canial, você pode clicar direto lá no site da AliExpress, tem a parte do Help Center, tá? Entre em contato, eles vão colocar lá para você colocar o teu número de telefone. Não se preocupa, ninguém vai te ligar em mandarim ou em inglês. Os caras te ligam no teu idioma nativo. O atendimento é muito bom. Então, você só vai precisar passar o código do produto, o código do produto, que é o código do pedido. Na hora que você vai lá em Meus Pedidos, e desce ao lado direito, próximo do botão de rasteio, ao topo, está lá o código do produto. Você passa o código do produto para o atendente, ele vai identificar no teu cadastro, obviamente ele vai confirmar teus dados. Feito isso, ele te passa o novo código de rasteio do produto, e com o novo código de rasteio do produto, é só jogar no site dos correios e você vai descobrir qual que foi a patifaria que o correio fez contigo e onde está a tua encomenda para coletar. Detalhe, não percam muito tempo. Eu já estou com o risco de ter perdido duas encomendas, porque o correio pode devolver para o remetente, porque eles não acharam a caixa postal que é deles mesmo. Olha que dificuldade. Mas, de toda maneira, fica aí dica de utilidade pública para todo mundo que traz produtos via AliExpress e está se deparando com essas dificuldades. Obrigado. 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 Obrigado.